Tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara, querendo terminar Você vai se arrepender e vai querer voltar Só que aí não vai dar mais que eu vou tá em outro lugar Putaria, tá de volta Roça na mocinha, quer só ter cara que gosta Então roça na mocinha, quer só ter cara que gosta Ah, eu estou...